Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Porque hoje eu vou arrumar o meu cantinho reborn e eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha, só de olhar aqui dá pra ver que já tá uma bagunça, né? Elas estão todas jogadas assim, eu vou mostrar melhor pra vocês como que é o cantinho reborn, né? O meu cantinho pra gravar os vídeos. E aí a gente vai arrumar essa parte aqui hoje, tá? Porque as outras partes estão mais ou menos arrumadas. Mas enfim, agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Deixa eu começar pela bagunça que tá aqui. Aqui fica o berço, né? Ali embaixo, ó, tem mais bebês. Aqui em cima tem algumas que tem esses paninhos, gente, que eu deixo em cima pra não juntar poeira. Ali embaixo também tem um paninho. Aí olha a bagunça que tá as meninas, né? Aqui tá a Nina toda descabelada, a Alice, estão todas descabeladas, né? A Maya, a Chloe, aqui tá a Emma, a Sofia tá aqui também, ó, e a Sarah. Agora, vindo aqui pro lado, gente, tem esse pano aqui. Esse travesseirinho não é aqui, tá? Mas enfim, tem esse pano aqui que tá tampando. Isso tudo aqui que também são coisas do canal. Então aqui a gente tem essa sacola que tem algumas coisinhas que eu uso pra gravar no TikTok, que eu sempre falo o nome no final do vídeo, lá tem muito vídeo legal. Aqui tá a caixa com algumas Baby Alives, que é lá pro TikTok que eu gravo, né? Aqui tem algumas comidinhas. E ali embaixo, gente, é só caixa com comidinha. Ali tem algumas outras coisinhas também, mas é tudo da cozinha, entendeu? E a caixona lá embaixo é cheia de comidinhas de papel. Eu já mostrei aqui no canal, que eu fiz um vídeo jogando as comidinhas fora, eu mostrei tudo pra vocês. E agora, subindo, né? Tem mais bebês aqui em cima, eles também tão bem bagunçadinhos. Eles ficam numa prateleira que tá até suja. Gente, eu vou subir na escadinha que eu tenho aqui pra poder mostrar melhor pra vocês. Ó, elas ficam nessa prateleira que tá bem sujinha. E aqui, gente, ignora a minha sombra, tá? Mas aqui tem a Bela, o Breno, a Luna, a Aurora e a Maria. E aqui tem essa caixa que eu mostrei pra vocês. Primeiro, tem essa bolsinha aqui que tá cheia de babador, sabe? Eu acho que também tem algumas coisinhas de cabelo, tipo toquinha e tal. Mas fica tudo aqui. E aqui na caixa fica algumas outras coisinhas, também assim, de acessórios, sabe? Como não cabe no guarda-roupa, eu deixo aqui no cantinho. E essa parte quase não aparece, porque quando eu abro a porta do quarto, tampa tudo isso aqui. Então, tampa as caixas ali embaixo também. Mas enfim, né? Antes de eu arrumar o bercinho, eu vou mostrar outras partes do cantinho que vocês precisam ver também. Agora eu vim pro guarda-roupa. E o guarda-roupa, gente, ele fica junto com as minhas coisas no guarda-roupa. Só que eu separei essa parte aqui pras bebês. Então, aqui, gente, graças a Deus eu já arrumei, que dá um trabalho arrumar isso aqui, gente. Porque também bagunça muito rápido. É até engraçado pra arrumar, leva um tempão pra bagunçar, gente, ó. Rapidinho. Mas enfim, aqui tem as roupinhas do cabide. Então tem, ó, vestidinho, tem roupinha assim de lana, de tricô. Tem fantasia, ó. Tem essa da Minnie. Tem isso aqui que é de Natal até, ó. Tá quase chegando o dia de usar, né, que tá chegando o Natal. E aqui é mais isso que tem. A roupinha é mais assim, sabe? Tem macacãozinho também, ó. Tem muita coisa. É isso que fica nos cabides. E aqui embaixo, tava uma bagunça isso aqui, mas eu arrumei. Então aqui tá a bolsinha de lacinhos. Aqui, gente, tem esse potinho que fica as chupetas. Ali tem algumas outras coisinhas também, que é mais escovinha de cabelo. Ali no fundo tem as toalhas, mantinha, tapetinho, trocador, pano de boca. Aqui tem as meias. Aqui tem fralda. Aqui mais fralda. E aqui tem os produtinhos de higiene. Então, ó, tem bastante coisa aqui. Aqui no cantinho tem alguns porta-chupetas. E ali tem uma fita crepe, que eu sempre uso. E eu também separei aqui, gente, as gavetas pra colocar as roupinhas. Essa aqui tá estufando de coisa. Tem muita coisinha aqui, mas aqui tem mais bora e alguns macacõezinhos. Ai, gente, tá incomodando a iluminação aqui, que tá muito ruim. E agora desfocou aí pra vocês, né? Mas enfim, ignorem, tá? Que é só pra mostrar aqui que a iluminação vai ficar meio ruinzinha, que tá meio estourado. Mas enfim, aqui tem todas as calças e shortinhos também. E esse é o guarda-roupa das bebês. Como aqui é o meu quarto também, aqui fica a minha penteadeira, que também tá uma bagunça. Eu tenho que arrumar ela, por sinal. Aí aqui, gente, tá os produtinhos que eu vou usar no vídeo de hoje, né? Aí tá o paninho aqui, meu copo também de água, né? Mas enfim, vindo aqui pra baixo, é a cozinha. Eu já fiz o tour atualizado da cozinha. Se eu não me engano, foi até o último vídeo, né? E eu mostrei todos os detalhes da cozinha, tudo bonitinho. Então, se vocês quiserem ver, tem aqui no canal. E ela tá meio sujinha, mas eu não vou arrumar no vídeo de hoje. Eu vou deixar pra arrumar em algum outro vídeo. Caso você... se vocês quiserem, né? Eu posso trazer aqui limpando tudo bonitinho. Mas aqui no canal tem vários vídeos limpando a cozinha. É um dos que eu mais faço, assim, na cozinha. Mas agora que eu já mostrei tudo pra vocês, né? De onde fica as coisinhas das bebês aqui no meu quarto. A gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai arrumar aquele bears que tá uma bagunça. Tá muito... com muita poeira também. E eu vou começar com os bebês lá em cima. Bom, gente. Então agora eu vou tirar todos os bebês daqui. A gente vai tirar a poeira aqui da estante, né? E também vai dar uma ajeitadinha nas bebês. Porque como essas aqui não tem paninho pra tampar, elas juntam bastante poeira. E as bebês também tem um cabelinho meio bagunçado e tal. Então eu vou arrumar isso também. Agora que eu já tirei as bebês, né? Eu já vou passar o produto aqui pra poder limpar. Já limpei aqui o vidro, gente. Nossa, dá até um alívio, assim, de ver tudo limpinho, sabe? Agora eu vou lá olhar como é que tá a situação das bebês. Pra poder tirar a poeira delas bonitinha e colocar aqui também. Também vou tirar a poeira da caixa que fica ali, que também tá bem sujinha. E vou guardar ali de volta. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui nas bebês. Como eu falei, junta muita poeira. Então eu tenho esse pincelzinho aqui de maquiagem. Que ele é só pra isso, tá? Só pra tirar a poeira das bebês. E eu vou tirar aqui, assim, ó. A poeirinha do rostinho. E das mãozinhas também, que junta a poeirinha assim, ó. Aí eu vou fazer isso nas mãozinhas, no pezinho e tal. E depois, na bela não precisa, o cabelo dela tá arrumado. Mas nas que tiver com o cabelinho bagunçado, eu vou arrumar. E depois, eu vou tirar a poeira da caixa. Prontinho, já arrumei essas bebês aqui. Agora eu tenho que arrumar as bebês ali embaixo. Bom, então aqui eu vou tirar todas as bebês. Tirar a poeira do berço. E arrumar elas também. E depois guardar tudo aqui de novo. Mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar pra vocês. Eu limpando o bercinho e elas já prontinhas. Eu guardando elas aqui bonitinhas. Já arrumei o berço e já ajeitei as bebês também. Então aqui, gente, ficou assim. Agora eu vou colocar um paninho aqui em cima pra não juntar poeira. Eu aproveitei pra arrumar ali embaixo também. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui fica um pouco difícil de ver por conta dessa parte do berço. Mas ó, gente, eu arrumei todas as bebês. Então aqui tá a Manu, lá atrás tá a Lívia. A Pérola tá aqui também. A Amandinha tá ali. Aqui tá a Zoe, a Judith, a Emma, o Gael. Eita, gente, a Amanda tá aqui. Então quem tá ali? A Olivia. E eu também vou colocar o paninho aqui pra proteger da poeira. Prontinho. Já tampei aqui com o pano, ó. Ali embaixo também. E é assim que fica. Enfim, gente. Eu já vou finalizando o vídeo por aqui, porque eu já arrumei tudo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Já vai se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam no meu Instagram, que vai tá aí na tela. O link tá aqui na descrição do vídeo. E também me sigam no meu TikTok, que vai tá aí na tela pra vocês também. Mas, esse foi o vídeo. Um super beijo e tchau!